A sessão começou com a participação dos moradores do bairro Humaitá de cima. Eles foram pedir apoio aos vereadores para que não seja instalada uma torre de telecomunicações na comunidade. Segundo os moradores, o equipamento não poderia ser colocado próximo das residências, por oferecer riscos à saúde. Uma comissão será formada na Câmara para identificar o serviço que será operado e as licenças que a empresa tem, já que a torre está em processo de construção. Nós temos também a desvalorização imobiliária. Nós fundamos aquele bairro, de certa forma, estou ali há um certo tempo. Os meus colegas que me acompanham aqui hoje também já estão ali há 10, 15, 20, 30, 40 anos, como a gente vinha conversando, fundaram esse bairro que é um bairro do bem, é um bairro familiar, não é um bairro de empresas, é um bairro de residências e do nada veio uma antena no meio de uma quadra cercada por casas, uma construção como essa. A gente percebeu que existe a desvalorização de até 70% nesses imóveis que ficam muito próximos da antena. Eu, por exemplo, moro a 80 metros. O meu amigo Davi, que está ali conosco, mora a 12 metros da antena. E aí, ao redor, nesse raio de 100, 150, 200 metros, vai contar inúmeras casas. Ainda na sessão desta segunda, além dos trabalhos coletivos, individuais e da discussão e votação de projetos, os vereadores receberam a visita do diretor-presidente da Fundação de Saúde, Dyson Trevisol. O gestor falou sobre as ações nos primeiros meses de governo, entre elas a redução na falta de medicamentos na farmácia básica, a ampliação no horário da Policlínica Central, entre outras ações que estão sendo implantadas. Outro foco da gestão é o trabalho em ações preventivas. Na prática, a prevenção é mais ou menos o seguinte, nós trabalharmos com os pacientes antes deles adoecerem. Então, por exemplo, hoje nós temos uma população de 40, 45% de hipertensos no município. Então, nós temos que trabalhar com essas pessoas para que elas não fiquem hipertensas, ou que elas demorem um pouco mais para virarem hipertensas. Por exemplo, se eu começar a fazer um pouco mais de atividade física, precocemente, me alimentar melhor, eu vou ter uma prevenção e vou fazer com que eu não tenha lá o tratamento depois com medicamento. Aqueles que já são hipertensos também devem fazer a mesma situação. Nós podemos trabalhar aumentando a atividade física, fazendo com que eles se alimentem melhor, para daqui a pouco não ter um infarto, um AVC, ou um problema que possa custar muito caro para o município e para a saúde pública brasileira. Dyson falou também sobre a implantação do programa Médico Suporte, iniciativa que pretende desafogar a fila de consultas, assim como a contratação de profissionais em um processo seletivo, que será aberto nos próximos dias e contemplará a atenção básica. Então nós temos lá profissionais dentistas, nós temos enfermeiros, farmacêuticos, psicólogos, tem o veterinário para o centro de controle de zoonoses, e aí tem técnicos de enfermagem, tem também os auxiliares de consultórios odontológicos, e que vão fazer um papel importante e cobrir aqueles locais que a gente não tem esses profissionais no momento no município, ou que tem um revezamento de profissionais. Dyson adiantou aos legisladores que em breve o município de Tubarão vai sediar a central de regulação de marcação de consultas e exames, processo que irá beneficiar todos os municípios da Amurel. Além disso, o serviço de saúde de Tubarão irá tornar pública a lista de espera de procedimentos agendados. A publicização da lista de espera dos pacientes, ela é uma solicitação do Ministério Público Federal, que entrou em contato com o governo do estado de Santa Catarina, assim como em outros estados do Brasil, e está exigindo que a gente coloque essa publicação. Então nós vamos provavelmente nos próximos meses informatizar a saúde, além disso ele vai ter acesso a esse SISREG, que é o sistema de regulação, e ele vai saber que lugar na fila ele está. Eu acho que isso é muito justo, isso é muito mais humano do que acontece na maior parte dos municípios até hoje, onde se pula as filas sem um motivo específico, que não seja um motivo muitas vezes de interesse pessoal de um ou de outro.